Vamos lá, pra você que não me conhece, me chamo Vinicius Lino, pra você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vinicius das Atras. Matéria de hoje é Física, é a nossa revisãozinha pra provinha da Unifesp, e vamos falar de quantidade de movimento, beleza? Então o que significa quantidade de movimento? Também chamada de quantidade de movimento linear, que seria o nome correto, beleza? Porque existe angular, que só não é aprendizado no ensino médio, mas existe, beleza? Então a quantidade de movimento linear, ou também chamada de momento linear, beleza? Que costuma aparecer pra você, ou a letra Qzão, maiúscula, com seta, ou Pzinho, com seta, quando ele manda ser calculado, beleza? E a gente vai começar com uma partícula, depois a gente vai pra um sistema de partícula. Pra nós, sistema é quando tem mais de um, tem um conjunto, tem duas, três partículas, aí tem um sistema, beleza? Então pra gente entender o sistema, a gente precisa entender quando só tem uma. Maravilhoso! Então, vamos lá? Como que a gente calcula, beleza? A quantidade de movimento, ela é calculada como a massa do corpo vezes a sua velocidade. Por que é assim? Na verdade não tem um porquê físico nosso, que é o grande uso que deixa o aluno feliz. Basicamente, o Newton queria estudar movimentos, e ele não queria estudar simplesmente escrevendo com palavras, ele queria fazer conta. Então ele precisava de alguma coisa que representasse de forma quantitativa movimentos. E quando ele ia lá fazendo as contas dele, ele via que esse produto, massa vezes velocidade, aparecia demais na conta. Ele falou, ah, esse produto é importante. Ele via várias vezes que esse valor se conservava, em algumas situações não mudava, era constante. Ele falou, então isso é muito importante. Então, eu vou chamar essa quantidade de quantidade de movimento. É um número que vai representar o movimento de um corpo. É bem simples. Por exemplo, se eu tacar uma bolinha de pingue-pongue em você com uma velocidade, é totalmente diferente do que se eu tacar uma bola de boliche em você com a mesma velocidade. Por que é totalmente diferente? Porque embora amplas as bolinhas tenham a mesma velocidade, a massa delas é diferente. Então, quando o Newton estava estudando esse tipo de coisa, por exemplo, colisões, ele via que claramente não importava só a velocidade. Importava também se as coisas eram mais pesadas ou mais leves. Então, ele criou essa quantidade, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que tem uma setinha, significa que é uma quantidade vetorial, uma grandeza vetorial. Ou seja, não importa só o valor dela. Por exemplo, velocidade. Também tem setinha, ou seja, é uma grandeza vetorial. Não importa só se a velocidade é 80 km por hora ou se é 30, beleza? Se está mais rápido ou mais devagar. Então, importa para onde. Se você pegar e apontar para a direita e ir com 20 km por hora, depois de um tempo você vai parar no lugar. Se você apontar para a esquerda e andar com 20 km por hora, depois do mesmo intervalo de tempo você vai parar em outro lugar. Mostrando que a velocidade é uma grandeza que não importa só o número, importa também o para onde, beleza? Então, a quantidade de movimento depende da velocidade, então também vai depender do para onde. E esse para onde a gente aponta com aquelas setinhas, que são os vetores, beleza? Então, vamos lá. Só anotando que quantidade de movimento, o seu valor, o seu módulo, a sua intensidade. Módulo e intensidade de um vetor, ele quer saber o número, beleza? Quanto que vale o seu módulo, a sua intensidade, vale só pegar a massa vezes o valor da velocidade. Só isso, você acha o valor da quantidade de movimento, beleza? Lembrando que a unidade de quantidade de movimento é quilo vezes metros por segundo, por quê? Unidade de massa é quilos, se é massa vezes velocidade, a unidade disso é unidade de massa vezes unidade de velocidade. Unidade de massa é quilos, unidade de velocidade é metros por segundo, beleza? Então, fica quilos vezes metros por segundo, bem fácil, beleza? E o para onde, a nossa orientação, para onde que a gente desenha a seta, beleza? Está vendo que depende da velocidade? Então, é bem óbvio, para onde aponta a velocidade, o que aponta junto, sempre? Sempre, sempre. Então, é sempre a mesma orientação da velocidade. E você está cansado de saber que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Se você é uma pessoa que não sabe o que isso significa, então eu vou te dar dois exemplos para você saber, beleza? Então, exemplos. Vou pegar um movimento retilíneo e um circular. Temos aqui uma pista retilínea e tem um corpo M1 com uma certa velocidade V1, ou seja, ele está andando para a direita, e um corpo M2 com uma certa velocidade V2 que está andando para a esquerda, beleza? Ou seja, como que eu desenho a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é sempre a mesma orientação da velocidade, ou seja, a mesma direção e sentido. Se o V1 aponta para a direita, o Q1 aponta para a direita, beleza? Se o V2 aponta para a esquerda, o Q2 aponta para a esquerda, beleza? Então, se você sabe desenhar a velocidade, você sabe desenhar o Q, maravilhoso? Então, vamos pegar o movimento circular, porque você costuma não gostar muito. Temos aqui um movimento circular uniforme, beleza? Que é o que mais cai. E a bolinha vai rodar aqui no sentido horário, beleza? Então, como é que desenha a velocidade? Sempre tangente a trajetória. Você teria que pegar aqui uma reta que encosta uma vez só aqui, onde está a minha bolinha, beleza? E está rodando no horário. A nossa reta, o meu mouse passando na horizontal, que seria a reta tangente, beleza? Igual a sua frente é na matemática, então a nossa velocidade é horizontal para a direita, beleza? Aí, quando o carrinho descer mais e estiver aqui, você vai pegar uma reta que encosta nele, seria a reta vertical aqui, certo? Então, onde o meu mouse está passando, a reta que encosta aqui, reta tangente. Beleza? Então, a nossa velocidade é vertical, só que o nosso corpo está indo para baixo. Então, olha lá, vertical apontando para baixo. E quando o corpo vir mais para cá e estiver aqui embaixo, por exemplo, você tem que pegar a reta tangente, certo? O meu mouse seria aqui, beleza? Encostando aqui. E ela é horizontal, então a nossa velocidade é horizontal. Só que como o corpo está no horário, está indo para a esquerda. Então, aqui a velocidade é para a esquerda. E a mesma coisa poderia ser feita aqui. Quando o corpo já rodar mais e estiver aqui, pegaria a reta tangente, que seria uma reta que encosta aqui, onde está fazendo o meu mouse, certo? E repara que, então, a nossa velocidade aqui é vertical. Entretanto, o corpo está subindo nesse momento, então a velocidade é para cima. Maravilhoso! E se você sabe desenhar a velocidade, você sabe desenhar o quê? Nesse primeiro momento, como que é o quê? Se a velocidade é horizontal para a direita, o quê é horizontal para a direita? Aqui, se a velocidade é vertical para baixo, o quê nesse momento é vertical para baixo? Se a velocidade é horizontal para a esquerda, o quê é horizontal para a esquerda? Se a velocidade é vertical para cima, o quê desenha vertical para cima? maravilhoso. Por que eu estou falando isso? Porque agora é uma prova escrita. Eu já te falei que várias vezes o examinador não quer só que você faça conta, quer que você faça um desenho. A gente já até fez uns exercícios assim. Primeiro ele pedia desenho, para depois fazer conta. Maravilhoso. E eu poderia ter pegado um movimento circular qualquer, mas eu peguei o uniforme. Por que? O uniforme o examinador faz uma pergunta maldosa com você. O que é um movimento circular uniforme? É um movimento em que a velocidade tem um módulo constante. Ou seja, se é 20 km por hora é 20 km por hora para sempre. Se é 30, é 30 para sempre. Beleza. Ele vai perguntar assim para você. No movimento circular uniforme a velocidade é constante? Aí você vai falar é? Aí você perdeu a questão. Por que? Porque eu disse que o módulo da velocidade é constante. O valor é constante. Vale 20 para sempre, vale 30 para sempre. Só que a velocidade é um vetor. Não depende só do módulo. Depende para onde aponta. Está vendo que a velocidade aponta para cá, hora para baixo, hora para lá, hora para cima. Beleza? Então, embora o número seja igual, ou seja, o módulo da velocidade seja o mesmo, a orientação da velocidade, a sua direção e sentido mudou para onde ela aponta. Então, o vetor velocidade não é constante. Se ele falar o módulo da velocidade, ou seja, só o valor é constante, está certo. Se ele falar a velocidade é constante, está errado. Beleza? Porque a velocidade já está implícito que é o vetor. Maravilhoso. Mesma coisa para a quantidade de movimento. Se é a mesma massa e a mesma velocidade, o valor da quantidade de movimento vai ser o mesmo. Então, ele vai falar assim, ah, então a quantidade de movimento aqui é constante? Você vai falar, não, examinador. O seu valor é constante, mas horas ela aponta para um lado, horas para o outro. Então, ela, o vetor mudou. Belezinha? Não pode errar isso de jeito nenhum. Então, vamos dar segmento. Agora, vamos falar de pulso, que a gente vai usar a letra I e também você já pode ver que tem uma setinha em cima, ou seja, uma grandeza vetorial. Maravilhoso. O que é impulso? É bem fácil. Imagina que você está aqui, certo? Paradinho e eu vou lá e te empurro, beleza? Eu aplico uma força que te impulsiona. Ou seja, você tinha uma certa velocidade. Quando eu aplicar essa força que te impulsiona, você vai ter outra velocidade. Ou seja, sua velocidade variou. Se a velocidade variou, vai variar a quantidade de movimento. Então, o impulso nada mais é que algo que varia a quantidade de movimento. Então, vamos lá. O impulso de uma força, claro, uma força que vai impulsionar, beleza? Ele é o quê? O quanto que uma força varia a quantidade de movimento de um corpo em um certo intervalo de tempo. Por quê? Por mais que pareça que é instantâneo que eu só encostei, se você olhar em hiper câmera lenta, você vai ver que isso aqui é uma força de contato, certo? Para um empurrar o outro. Ou seja, tem que ter o contato. Só que o contato dura um tempo, que não é instantâneo. Por mais que o tempo seja muito curto, se você olhar em câmera lenta tem todo um momento de eu ir e te empurrar. E aí, quando minha mão desencosta, aí sim eu terminei de te impulsionar, beleza? Então, tem um intervalinho de tempo que demora que é muito curto, mas existe, beleza? Então, é o quanto que a força está variando ou se ela varia a velocidade, varia a quantidade de movimento, beleza? Então, o impulso é o quanto que a força varia a sua quantidade de movimento nesse intervalinho curtinho de tempo, maravilhoso. Isso a gente chama de forças impulsivas. Então, claramente, só traduzindo do português para o matemática, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, beleza? Então, vamos abrir a fórmula, que é o importante que o nosso impulso é a quantidade de movimento final menos inicial, porque variação é sempre final menos inicial nessa ordem, beleza? E você sabe que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Na física clássica, a massa nunca muda, nunca tem um corpo que está se desintegrando, eu sempre brinco, o corpo que no meio do exercício resolveu fazer regime ou engordar, não, a massa é constante, beleza? Então, o que nós vamos fazer? A quantidade de movimento final é só a massa do corpo vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, é a massa do corpo vezes a velocidade inicial, ou seja, a única coisa que muda é a velocidade, não a massa, beleza? Então, a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, o menos da fórmula, a quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. A massa é a mesma, pode botar em evidência, então o nosso impulso simplesmente igual à massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. E isso aqui pode ser escrito como ΔV, sempre que tem o final menos inicial, a gente pode chamar de variação, no caso variação de velocidades, que simplesmente a gente abrevia como ΔV, beleza? Então, o nosso impulso simplesmente pode ser escrito como massa vezes variação de velocidade, maravilhoso. E muito aluno sempre reclama pra mim assim, mas professor, isso é incrível, isso é muito fácil, o examinador me dá o valor da massa, me dá o valor da velocidade final, o valor da velocidade inicial, e eu simplesmente impede o impulso, eu só tenho que fazer uma velocidade menos, a outra vai ficar pela massa, incrivelmente eu erro, como é possível? Então eu vou te mostrar qual é a maldade que o examinador faz com você, ele vai te dar ambas as velocidades, a massa, é só fazer essa continha simples igual do pré, e você erra por quê? Tem um motivo. Normalmente sempre o aluno fica chateado, ele acha que é ele, não, física não é pra mim, não é possível, pode ser o exercício mais fácil, eu erro, mas não. Sempre o examinador dá um jeitinho de complicar, e o que é esses exercícios? Se for um exercício convencional, simplesmente o corpo tá indo, aí alguém empurra ele, ele vai mais rápido, aí ele quer colocar o impulso, ele te dá a velocidade que ele tinha inicialmente, antes do empurrão, depois da velocidade que ele teve depois do empurrão, da massa do corpo, pede o impulso, beleza, todo mundo ia acertar. O examinador não faz isso, olha a maldade que ele faz, olha o exemplo, é um corpo que tem inversão do sentido de movimento, como assim? Por exemplo, eu pego uma bolinha e solto, quando ela quica no chão, ela volta, ou seja, antes ela tava descendo, agora ela tá subindo, e eu já te falei que velocidade é uma grandeza vetorial, que importa pra onde ela está apontando, antes apontava pra baixo, agora aponta pra cima, e o aluno nunca leva isso em consideração, então é por isso que você erra, então vamos lá, vamos levar as coisas de verdade em consideração pra parar de errar esse tipo de exercício? Então, temos aqui inicialmente o nosso chãozinho, beleza, e eu vou soltar uma bolinha, ou seja, a velocidade imediatamente, antes dela encostar no chão, eu vou chamar de velocidade inicial, claramente você consegue ver que se não existisse o chão, a bolinha ia continuar caindo indefinidamente, é o chão que faz uma força pra impulsionar a bolinha de volta pra cima, beleza? Então, assim que quica no chão, o chão faz essa força que impulsiona a bolinha de volta pra cima, beleza? Então, aqui tá o nosso chão, então, depois que a bolinha quicar no chão, ela vai subir de volta, beleza? E a velocidade imediatamente depois da colisão, ou seja, depois da colisão pro chão, que o chão impulsionar nossa bolinha de volta pra cima, a gente vai chamar de velocidade final, ou simplesmente velocidade imediatamente depois da colisão, e a velocidade inicial podia chamar apenas de velocidade imediatamente antes da colisão, chama do jeito que você preferir, beleza? E claramente, você repara que a velocidade inicial era pra baixo, a velocidade final é pra cima. É você me pergunta isso, tem diferença? Claro, velocidade é uma grandeza vetorial, eu já te falei que importa o pra onde aponta as coisas, então você tem que levar isso em consideração. E no vídeo que eu falei de óptica, eu te falei da aula 1 de física, que a gente sempre, quando tudo se passa numa mesma reta, a gente escolhia um sentido pra ser positivo, e o outro pras contas entrarem os números como negativo, por exemplo, é muito comum os movimentos serem horizontais, beleza? Aí os corpos que vão pra direita, a gente considera que é positivo, significa o quê? Que você tá indo pra frente, ou seja, o valor do deslocamento, o valor da velocidade, entra como positivo, ou seja, se você tá andando com 20 km por hora pra direita, entra como mais 20, esse mais é pra indicar que você tá indo pra frente, ou seja, tá indo pra frente com 20 km por hora. Se você tá indo pra trás com 20 km por hora, a velocidade nas contas entra como menos 20, pra indicar que você tá indo com 20 km por hora, o menos de ir pra trás, aqui também. Então você escolhe um lugar, um sentido pra ser positivo ou negativo, tanto faz. Eu vou escolher o pra cima como sendo positivo. Se você tivesse escolhido o pra baixo como sendo positivo, daria certo também, daria no final, incrivelmente, exatamente os mesmos resultados. Então, é só você escolher um sentido como ser positivo, e ser fiel à sua escolha até o final, beleza? Escolheu, vai com ela até o final, não pode mudar no meio do caminho. Então, agora que eu já escolhi pra cima como sendo positivo, velocidade, as que são para cima entram na conta positiva. Velocidade, as que são para baixo, igual a velocidade imediatamente antes da colisão, entram negativo. Então, vamos lá. Mas antes, repara, vamos só entender como que o chão impulsiona nosso corpo pra cima. É uma ação e reação. Lembra das leis de Newton? Quando a bolinha quica no chão, ela tá batendo, ela tá impulsionando o chão pra baixo. Ou seja, ela tá forçando o chão pra baixo. Então, por ação e reação, o chão impulsiona a bolinha pra cima, beleza? Então, a força que o chão exerce na bolinha é pra cima. Então, essa é a força impulsiva que só existe naquele brevisíssimo instante que a bolinha tem encostado no chão. O chão aí impulsiona pra cima, então relaciona o impulso. Se a força é pra cima, obviamente impulsiona o corpo pra cima. Maravilhoso! Então, o impulso que o chão faz na bolinha é pra cima. Muito bem! Então, vamos fazer as continhas de fato. Eu só copiando isso aqui, beleza? Que o impulso é a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Entretanto, a velocidade final entra positivo nas pontas e a velocidade inicial tem que entrar negativa menos VI. Então, vamos lá. Na hora de fazer conta, já te ensinei que tira setas. Beleza? Então, o impulso é a massa. Velocidade final vai entrar positiva porque aponta pra cima. Sem seta, hein? Menos da fórmula, menos da fórmula. E velocidade inicial, quando você tira a seta, ela tem que entrar negativa. Arranca a seta e como ela aponta pra baixo, a gente diz que pra cima é positiva, ela entra negativa. Menos com menos fica mais. Então, o nosso impulso é a massa vezes a soma das velocidades, não a diferença igual você simplesmente pensou. Então, é assim que o seu examinador consegue fazer uma questão muito fácil e fazer o índice de acerto ser muito próximo do zero. Ele simplesmente bota uma inversão do sentido de movimento. Caiu na Unesp na época da Copa do Mundo de 2014, que era do gol que o Gotze, que é o jogador da Alemanha, fez na Argentina, que ele matou a bola no peito. Aí, a bola vem, quando ela quica no peito dele, ela volta. Então, tem inversão do sentido de movimento. Ele fazia uma pergunta dessa e muita gente errou, beleza? Porque fez uma subtração em vez de uma soma. Então, quando tem inversão do sentido de movimento, em vez de subtrair as velocidades, você soma. Maravilhoso. Então, eu te dei um exemplo 1, que é a fórmula do impulso que vale para todos os casos. Perceba que só tem uma partícula no nosso exemplo. Vai chegar em sistema de partículas. Agora, eu vou te dar um outro exemplo, que é uma fórmula do impulso que é mais particular. Ela só vale para um caso em específico. É o que vocês conhecem mais, infelizmente. Essa aqui vale para todos. Mas essa aqui, que eu vou te mostrar agora, que é o exemplo 2, só vale para quando a força é constante, beleza? Ou seja, o valor da força não mudou, nem para onde ela aponta, beleza? A força que provoca o impulsionamento, ela tem aquele valor para sempre. Se é 20 N, é 20 N. É apontado para cima, é apontado para cima, para sempre. Se é 30 N, é 30 N. Se é apontado para baixo, é apontado para baixo, para sempre, beleza? Ou seja, é um caso muito particular. Na vida real, se você botar tudo em câmera lenta e puder medir, é pouco provável que a força seja rigorosamente o mesmo valor sempre naquele breve instantezinho que está encostado para impulsionar. O valor da força era zero, certo? Não está encostado nada, então não tem força impulsionando. Aí no momento que encosta, começa a subir. A força não é teletransporte, ela está no zero e teletransporta para o valor. Não, ela vai subindo até o valor máximo à medida que você desencosta. Ou seja, na vida real, a força não é constante. Isso aqui é um caso muito simplificado, beleza? E quando a força é constante, o impulso da força é simplesmente a força vezes o intervalo de tempo que ela atua. Se a força é constante, é bem fácil de equacionar. Se a força atuar por mais tempo, impulsiona mais. Dá tempo de impulsionar mais. Pegar igual um estilingue, se você puxar mais assim, soltar o contato, demora mais para sair do contato e realmente a pedra vai mais longe. Então, quando a força é constante, é simplesmente pegar a força vezes o tempo que ela ficou em contato. É um tempo normalmente muito curtinho, beleza? E o nosso impulso, como a gente pode ver, tem setinha em cima, uma grandeza vetorial. Não importa só o valor dele, importa também desenhar para onde ele aponta, beleza? E o valor dele, é só pegar o valor da força e multiplicar pelo intervalo de tempo que ela atua. Maravilhoso! E as unidades, é bem fácil. A unidade de força, que é Newton vezes a unidade de tempo, é segundo. Então, Newton vezes segundo. Muito de graça saber as unidades, beleza? E a orientação, ou seja, para onde aponta a sua direção em sentido, é óbvio que é igual ao da força, porque a força aqui impulsiona, você tem uma força para lá e o impulsiona ao contrário. Não existe isso, beleza? Então, é a mesma da força. Se você sabe desenhar a força, você sabe desenhar um impulso. Maravilhoso! E o outro jeito que o seu examinador gosta de cobrar de você para calcular o impulso é com um gráfico, beleza? Ele vai botar aqui um gráfico que no eixo horizontal vai estar o tempo e no eixo vertical vai estar a força, beleza? Se a força é constante, o gráfico é uma reta horizontal. Já conversei ao longo do ano isso, porque se for uma reta que sobe, significa que o valor da força está subindo, não é constante. Se for uma reta que desce, significa que o valor da força está descendo, está diminuindo, não é constante. Para ser constante, tem que ser aquele valor para sempre, ou seja, retinho. Então, é uma reta horizontal. Esse é o gráfico de uma função constante. Isso vale na matemática. Sempre que ele te falar que é uma função constante, você desenha o gráfico como uma reta horizontal, belezinha? E lá ele vai perguntar a partir do gráfico que você calcule o impulso da força. Como você faz isso? Não é só força vezes Δt? Pega aqui uma área e pinta da linha do gráfico até encostar no eixo deitado, ou seja, o eixo das abcissas, beleza? Que os matemáticos gostam de usar letra X. Então, você vem aqui, beleza? Nesse intervalo de tempo daqui até aqui, você calcula o impulso. Você pinta a área. Desce aqui a área. Qual que é a área dessa coisa em amarelo, desse retângulo em amarelo? Não é só base vezes altura? Ou, como a ordem dos fatores não altera o produto, altura vezes base. Altura é F. Base, Δt. Então, nossa área é F vezes Δt. Mas F vezes Δt é o impulso. Então, nossa área é o impulso. E agora, a prova é escrita. Está vendo? Esse nzinho em cima. Seu examinador é um cara muito chato. Se você esquecer desse n, ele vai dar errado. O que significa esse n? Significa que a área é igual ao impulso. Ela é numericamente igual. Por quê? Área. Qual que é a unidade de área? Quando você vai comprar um apartamento, não fala que é tantos metros quadrados? Ou seja, a unidade de área é centímetro quadrado, metros quadrados, quilômetros quadrados, beleza? E hectares, etc. E qual que é a unidade de impulso? É newtons vezes segundo. Então, embora quando você calcule a área, o número coincida de ser o valor do impulso, a unidade de impulso é newtons vezes segundo. A unidade de área é metro quadrado. Então, eles não são perfeitamente iguais. As unidades são diferentes. Então, você tem que levar isso em consideração. Embora o número seja igual, as unidades são diferentes. Então, para indicar que é só os números que são iguais e as unidades são diferentes, então, bota esse n para falar que é só numericamente igual. É só o número. E se você esquecer isso, obviamente, numa segunda fase, está claramente errado, beleza? Então, isso vale basicamente para todas as partes da física que tem um gráfico. Você tem que calcular a área embaixo do gráfico. Sempre que você for igual a alguma coisa, bota um nzinho de numericamente igual, e para a gente finalizar essa parte aqui só tem uma única partícula para a gente já partir para o nosso sistema. Ou seja, tem mais de uma partícula que é o que provavelmente vai cair. Ou seja, mas para fazer um sistema tem que entender que não só tem uma, beleza? Então, é o teorema do impulso. O que esse teorema diz? Ele poderia ser chamado de teorema do óbvio, beleza? Então, imagina que eu tenho um certo corpinho M e vai ter uma certa força impulsionando, dando quantidade de movimento para ele. Vai ter uma outra força 2 também dando quantidade de movimento para ele. Vai ter uma terceira força também dando quantidade de movimento para ele, beleza? Então, a força 1 faz um certo impulsozinho 1 que dá uma certa quantidade de movimento 1 para ele. Maravilhoso. A força 2 faz um certo impulsozinho 2 e dá uma outra quantidade de movimento para ele. A força 3 faz um outro impulsozinho 3 e dá uma outra quantidade de movimento para ele. Então, é óbvio. O impulso total, ou seja, o total de todos os impulsos é o total de quantidade de movimento que você ganhou. É igual uma pessoa te dando dinheiro. Uma pessoa te deu um dinheirinho, outra pessoa te deu outro dinheiro, outra pessoa te deu outro dinheiro. Ao final do dia, o total de dinheiro que as pessoas te deu foi o total de dinheiro que você ganhou. É bem óbvio. Então, quando você soma tudo, impulso 1 mais impulso 2 mais impulso 3 dá o impulso total. E a quantidade de movimento que você ganhou desse mais desse mais desse dá a quantidade de movimento total que você ganhou. Bem óbvio, beleza? Então, o Teorema do Impulso é só isso. Traduzindo do matemática para o português, que em um certo intervalo de tempo em que as forças agiram, certo? O impulso total sobre a partícula é igual a variação total de movimento que ela ganhou, beleza? Então, bem fácil. E como eu gosto muito de você, vou te dar uma dica, beleza? É muito comum o examinador te dar a quantidade de movimento e pedir a energia cinética. Ou o examinador te dar a energia cinética e pedir a quantidade de movimento. Por quê? Porque as fórmulas são parecidas. Então, vamos lá. Relação entre a energia cinética e a quantidade de movimento, beleza? Energia cinética tem a fórmula mv² sobre 2. E a quantidade de movimento é só m vezes v, beleza? Então, perceba que as fórmulas são parecidas. Então, como que eu relaciono uma com a outra? Repara, está vendo esse v²? É v vezes v. Vou escrever só m vezes v vezes v e divide por 2. m vezes v vezes v divido por 2, beleza? Então, sempre que tem uma fração, vira e mexe a gente fala. Multiplica em cima e embaixo por 2. Divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Ou seja, a gente está cansado de saber que quando a gente tem uma fração, se a gente multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, vai continuar dando a mesma fração, bonitinho. A gente não está fazendo nada errado, nada pecaminoso aos olhos de um matemático, beleza? Então, vou multiplicar em cima e embaixo por m, beleza? Vou botar um m em cima e um m embaixo. Então, copia o primeiro mv. O m que eu botei em cima, o m que eu botei embaixo aqui do lado do 2. E o último v está aqui, beleza? Repara, mv era a quantidade de movimento. E mv era a quantidade de movimento. Então, a gente tem duas quantidades de movimento em cima. Então, troca esse mv por q e troca esse mv por q. Embaixo só fica 2m, vamos lá? Fica q. q embaixo 2m. Só que q vezes q é q². Ah! Então, a energia cinética é q² sobre 2m. Beleza! Ou seja, se ele te dá a quantidade de movimento, o valor dela, e quer colar a energia cinética, você pega o valor da quantidade de movimento, eleva o quadrado e divide por 2m. Acha a energia cinética. Se ele te dá o contrário, a energia cinética, e quer a quantidade de movimento, você joga a energia cinética aqui e resolve a equaçãozinha. Passa o 2m para lá, tira a raiz, beleza? Você acha a quantidade de movimento maravilhoso, belezinha? Eu queria fazer tudo na sequência, mas o vídeo vai ficar um pouco longo, beleza? Então, nessa primeira parte conceitual, a gente viu como que equaciona, como tem só uma partícula, e no próximo vai ser sistemas de partícula, que vai ser a parte 2 da nossa revisão, e a gente vai fazer um exercício 1 da Unifesp, e na parte 3 vai ser de colisão, a gente vai fazer dois exercícios da Unifesp que envolvam colisões, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, é nóis! Fui! Treina aí, faz questões! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?